League of Langes ou LoL, dando erro de login, erro do servidor, algum problema referente ao servidor ou site fora do ar, o game fora do ar, nesse vídeo eu vou ajudar vocês com dicas que tem grande chance de você conseguir resolver o problema, então assista até o final, beleza? Bora! Então pessoal, primeira dica para você tentar resolver erros referentes a login ou problemas de servidor ou algo do tipo, é verificar a região selecionada do client ou cliente, ou seja, você vai clicar no ícone, tá? No ícone do LoL, mas antes de apertar para jogar, você tem que verificar a região em que você está fazendo login no canto superior direito da janela, beleza? Aí é necessário que você faça login na região onde você tem conta atualmente, tá? Se você não conseguir selecionar o Brasil, clica aí na opção de América do Sul ou algo do tipo, América Latina, Sul, beleza? Vai selecionar o país de origem, o país onde você está logando aí no game, certo? Para quem tem dúvida, aqui no próprio site tem, ó, verifica a região selecionada no cliente, e tem, confira se o servidor está funcionando. Aqui é uma outra dica que você pode ver aí, referente a descobrir se o servidor está disponível para a região onde você está tentando fazer aí o login ou tentando jogar, certo? Então, aqui, digo aqui, antes de tentar identificar qual problema, vale a pena verificar os status atual do servidor do LoL, a qual, ou qual você está tentando se conectar. Então, tem uns links aqui que ele deixa, América do Norte, Brasil, beleza? E outras regiões aqui, certo? Então, verificando que está tudo correto, o problema não é esse, você pode tentar uma outra dica que é sincronizar o relógio. Estando aqui no Windows, você precisa clicar aqui, ó, e sincronizar, tá? Basta vir aqui nas configurações, se você estiver pelo Windows, clica aqui na opção hora e idioma, eu estou pelo Windows 11, depois vem aqui em data e hora e coloca aí para definir o horário automaticamente. Se você estiver no Windows 10, vai ser semelhantemente passo a passo, se tiver em outro sistema operacional, basta vir nas configurações e identificar ou achar aí a opção de data e hora e colocar para a data automática ou a data atual e hora e a hora também, certo? Horário e data atual sincronizados aí certinho. E uma outra dica interessante que você pode ver aqui se consegue resolver o problema é principalmente referente à conexão, ou seja, o servidor que pode interferir aí, você desligar aqui a internet, vem aqui se for Wi-Fi ou a internet, o cabo que esteja conectado no seu PC, por exemplo, ou no celular, pode funcionar também, e você desconectar aí e depois conectar Wi-Fi. Aqui no PC, por exemplo, você clica aqui no ícone do Wi-Fi, basta vir aqui em desconectar e depois de alguns segundos você volta a conectar e tente logar e jogar aí. E uma outra dica referente à conexão, você vem aqui nas configurações, ou melhor, vem aqui na lupa de pesquisa e vai digitar painel de controle. Digitando para o painel de controle, você vai clicar na primeira opção que aparecer. Se aqui tiver, exibir por, se tiver assim, por categoria, você vem aqui em exibir por, clica aqui e coloque ícones grandes. Agora você vem aqui na central de rede de compartilhamento, vai dar um clique nessa opção, e depois aqui na conexão, no tipo de conexão que está atualmente conectado no seu PC ou notebook, você pode dar dois cliques ou vir aqui em alterar as configurações do adaptador. Aí você vai acessar a rede que está logada aí na sua máquina ou no seu PC. Você vai clicar com o botão direito, dá dois cliques em cima da mesma, vai abrir os status do Wi-Fi ou da conexão. Agora basta você clicar aqui na opção de propriedades, vim aqui e selecionar a opção protocolo IP versão 4. Você pode dar dois cliques em cima, eu vim aqui selecionar e clicar em propriedades. Agora você vem aqui no... Obteu o endereço dos servidores DNS automáticos, se tiver essa opção marcada, você coloca usar os seguintes endereços de servidor DNS. Marca essa segunda opção. No preferencial você coloca aqui 8.8.8.8 e no DNS alternativo você coloca 8.8.4.4. Para quem não sabe, esse é o servidor do Google bem seguro aí, beleza? E basta clicar em OK, fechar essa aba aqui, fechar aqui também, e depois fechar todas as abas referentes a essa dica. Em conjunto a isso, você pode fazer o seguinte, você vai aqui, clica aqui na lupa de pesquisa, digite por gerenciador de tarefas, clica aqui por gerenciador de tarefas, clica na primeira opção que aparecer e aqui vai abrir o status com os processos aqui em funcionamento, os aplicativos principalmente que estão rodando em segundo plano. Então, uma das dicas é você fechar todos os aplicativos que possam estar consumindo ou ocupando memória, ou consumindo processador, mas a dica principal é você fechar o site aí do jogo, certo? Fecha o site ou aplicativo do jogo que esteja aqui em processo, ou fecha o navegador que você esteja conectado aí. Tente fechar também o arquivo referente aqui a esse, esse aqui, Killer Services Network. Tente fechar esse, esse processo aqui também aqui no painel ou no gerenciador de tarefas. procura aqui ó, os executáveis bem aqui para baixo e localiza aí na letra K e fecha. Fecha esse processo e depois você pode fechar o gerenciador de tarefas e verificar se o problema será corrigido com esse conjunto de dicas que eu dei até aqui. Bom, para quem utiliza Windows 8.1 ou até Windows 7, você vai seguir essas recomendações aqui acessando o Internet Explorer. Opções de internet, aí clica na opção avançado, role para baixo até a janela de inserção de segurança. e aí você vai desmarcar as opções referente a SL 2.0 e também o 2, 3.0, beleza? Essas duas opções aqui ó, essa aqui, essa aqui e essa aqui e vai marcar a opção TLS 1.0. Depois clica em aplicar e reinicie o LoL, que no caso vai ser essa opção aqui ó, tá? Use, use TLS 1.0, marca essa opção, desmarca essas duas aqui. Depois você clica em aplicar aqui na opção avançado e tente aí acessar o jogo. Uma outra dica também é você vir aqui e limpar o histórico de navegação. Você clica aqui e vem em histórico. Se você tiver aqui pelo navegador do Chrome, você clica em excluir dados de navegação. Depois de clicar na opção histórico, seleciona aqui a opção básico todo o período. Também aqui no avançado todo o período e marque essas caixinhas aqui ó, certo? No avançado também. Depois basta clicar em excluir dados e ver se vai resolver o problema. Bom, e uma outra dica também que pode solucionar é você fazer aqui, eu clicar aqui nas configurações Windows. E, por exemplo, aqui no Windows 11 e também no Windows 10, pode ter essa ferramenta. Nos outros talvez não tenha, mas se você tiver Windows 10 e Windows 11, que é esse sistema operacional que está instalado aqui na minha máquina, tem. que você vir aqui em sistema e procurar pela opção aqui ou de soluções ou solução de problemas. Aqui você pode vir aqui e clicar em outras soluções. Outros solucionadores de problemas e vim aqui, por exemplo, se for erro de conexão de servidor, pode ser referente a... O problema pode estar sendo referente a rede internet. Então, você clica aqui para executar o... Uma possível solução que venha acontecer aí para você conseguir jogar. Tem aqui referente a atualização do Windows Update também, do áudio e outras soluções de problemas disponíveis aqui. Uma próxima dica é você fazer o seguinte, você vim aqui, você que tem o jogo instalado ou tem o jogo aí no seu PC ou notebook, você vai pesquisar aqui na barra de pesquisa por Q. E vai abrir a aba, tá, com o aplicativo do Q Network Switch. Em alguns casos pode aparecer variações, como o Q Network Manager ou Q Network ou Q Control Center. Para abrir essa aba, essa área aí do jogo, você vai clicar nas configurações e vai desmarcar a opção de ativar a detecção avançada de transmissão. Ou em inglês, Enable Adventure Stream Detect. Depois você vai fechar essa área, tá, essa página aí do Q Network Switch e vai abrir o log e tentar fazer o login, beleza? Se você estiver tentando fazer esse procedimento pelo Mac, você pode acessar o Safari, abra o Safari e depois selecione aí as preferências. Em seguida clique na aba superior da janela no guia de privacidade e depois abra o cookie e dados do site e escolha a opção permitir sempre, beleza? Para fazer a mudança de configurações no Safari via Mac. Uma outra coisa também não menos importante é você vir nas configurações e sempre manter o sistema operacional aí que vocês têm instalado atualizado, certo? Você vem aqui nas configurações, clique em Windows Update e atualiza aí o Windows. Se você estiver acessando pelo Mac, basta vir e clicar aí para fazer a atualização. Tá na tela do canto superior da Apple, depois sobre o Mac e atualizar o software, beleza? Se for para o aplicativo, tente atualizar o aplicativo aí e depois fazer login para ver se você vai conseguir jogar sem problema nenhum. Se mesmo assim não der certo, verifique a conexão com a internet, ligue para o provedor aí, a empresa que fornece a internet para você, que pode ser um problema específico na sua internet ou até mesmo você pode vir aqui e reinicializar o seu computador e depois acessar o jogo aí, fazer login e ver se você vai conseguir jogar sem problema nenhum, certo? Mas é isso, deixa o like, se for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente se deu certo ou não. Um forte abraço e até o próximo vídeo, compartilhe, valeu, abraço, fui!